E você, come prestando atenção ou com a cabeça em outro lugar? Quando você age de forma consciente, suas atitudes são intencionais e têm um propósito, ao invés de ocorrerem ao acaso ou de forma reativa. Infelizmente, para a maioria das pessoas, a alimentação ocorre sem nenhuma consciência, muitas vezes em meio a conflitos e ideias confusas. Comer sem atenção, de forma inconsciente, é não estar ciente de nós mesmos na hora da refeição, é como se deixássemos outros fatores, como hábitos, rotinas, tomarem conta de nossas vidas, ao invés de nos perguntarmos, estou realmente com fome? O que eu quero comer agora? É comum observarmos pessoas que fazem um lanchinho enquanto digitam no computador ou jantam assistindo TV ou ainda tomam café da manhã no carro, indo para o trabalho. Sabemos que nenhum desses comportamentos é saudável e que podem contribuir para um descontrole na alimentação. E, recentemente, um artigo publicado em um jornal americano de psicologia constatou que a pior atividade exercida junto com o consumo de alimentos é caminhar. Neste estudo, três grupos de pessoas consumiram barras de cereais enquanto realizaram atividades que os distraíam. O grupo que caminhou enquanto comia barra de cereal consumiu cinco vezes mais chocolate logo depois, em comparação aos grupos de pessoas que comeram a barra na frente da TV ou durante uma conversa com amigos em um bar. Os autores acreditam que, durante uma caminhada, existam inúmeras distrações que podem desviar o foco da comida, deixando a pessoa menos consciente de que já comeu e mascarando a sensação de saciedade. No mundo moderno, o alimento está presente de forma abundante e todos nós já tivemos a experiência de ter comido alguma coisa e pensado depois. Por que eu comi isso? A resposta é, porque eu não estava consciente na hora de comer. Comer quando não temos fome, comer porque estamos entediados ou nervosos ou estressados, ou então porque é a hora certa de comer, ou ainda porque temos que recompensar um dia difícil ou uma emoção negativa, todas essas atitudes são exemplos de como podemos ser levados a não apreciar e não aproveitar o momento de uma refeição. Por outro lado, comer de forma consciente é usar a razão na hora de se alimentar e de escolher os alimentos que farão parte da sua refeição. Quando prestamos atenção de forma não julgadora às nossas reais necessidades orgânicas, podemos ouvir nosso corpo e fazer escolhas alimentares que nos façam bem. E aí Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.